É gente, o ex-juiz Sérgio Moro informou ontem que desde janeiro que ele sabia desse plano da facção criminosa que estava perseguindo ele. Mas se ele estava sabendo desde janeiro, por que que não informou logo a Polícia Federal? Para a Polícia tomar as providências cabíveis. Como é que ele ficou? Janeiro, Fevereiro, quando foi ontem, ele falou que só faltava um dia. Para o plano ser executado. Ué, então você estava esperando o plano acontecer para primeiro informar para a Polícia Federal? Não dá para entender, né? Porque o cara quando sofre uma ameaça, ele tem que imediatamente procurar a polícia, não ficar aguardando aquela ameaça, né? Se ele sabia de tudo, sabia o que estava acontecendo desde janeiro que ia acontecer com ele e a família, por que que ele não tomou as providências cabíveis logo e já não colocaram a Polícia Federal em cima para acabar com esse plano frustrado que aconteceu em cima da hora, assim? Se já estava tudo certo e faltava só um dia. Então, no caso, se estourou a bomba ontem, o plano ia acontecer hoje? Ele estava sabendo que ia acontecer hoje? Dá para entender, né, Sérgio Moro? Isso aí, quando acontece, a gente tem que informar a Polícia Federal, principalmente você que é um cara formado em Direito, né? Já foi um ex-juiz, advogado e etc. E hoje é senador da República pela União Brasil do Paraná, né? Então, não dá para entender. Se você estava sabendo desde janeiro, por que que não colocou logo a Polícia Federal, não foi logo comunicado para tomar as providências cabíveis? Deixou faltar só um dia? Bom, então, gente, está vendo esse botãozinho aí, esse coraçãozinho? Dá um like aí, clica naquele sininho ali, inscreve no canal para receber mais informação a respeito desse ex-senador, esse ex-juiz que agora é senador da República pelo União Brasil do Paraná, o Sérgio Moro. Ok, estamos juntos. Lambu Santana de Olhos Políticos, hein? Obrigado.